Ae, sempre lembrado pela espiral, ele mesmo é o Aguilheira Foi ela gosta de fumar maconha e não esconde de ninguém Pois dá uns tragos fica a chapa dona, afinal o que é que tem? Na brisa que é bom, na brisa que é bom, nós se trouva nos pais A onz na gardia que é bom, na japonesinha, o santa pra cá Na landa fumar comigo Na brisa que é bom, na japonesinha, o santa pra cá Na landa fumar comigo Na brisa que é bom, na japonesinha O cheiro do skunk é sempre isca pra aspirar Ela já chega e pede pra fumar Antes é só ajoelhar e babar Ela já chega e pede pra fumar Antes é só ajoelhar e babar Ajoelhar e babar Ajoelhar e babar Pede pra fumar Pede pra fumar Ajoelhar e babar Ajoelhar e babar Pede pra fumar Pede pra fumar Foi ela gosta de fumar maconha E não esconde de ninguém Pois dá um estrago fica chapadona Afinal o que é que tem? Na brisa que é bom Na brisa que é bom Na brisa que é bom Nós japonesinhos Santa pra cá Pra lá andar fumar comigo Na brisa que é bom Na brisa que é bom Nós japonesinhos Santa pra cá Pra lá andar fumar comigo Santa pra cá Pra lá andar fumar comigo Na brisa que é bom Nós japonesinhos O cheiro do Skunk O cheiro do Skunk é sempre isca pra aspirar O cheiro do Skunk é sempre isca pra aspirar Ela já chega e pede pra fumar Antes é só a ajoelhar e mama Ela já chega e pede pra fumar Antes é só a ajoelhar e mama Ajoelhar e mama Ajoelhar e mama Pede pra fumar Ajoelhar e mama Pede pra fumar Pede pra fumar É o trem bala, carai